E aí, turma e aguilada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um videozinho de Conan Exiles. E galera, ainda tá construindo as coisas pra eu concluir, pra eu continuar concluindo a base. Aqui, eu vou terminar de reforçar essa daqui, pra depois partir pra fazer algumas coisas naquela lá. Enquanto isso, eu vou tentar achar aí um... Tentar achar um escravo nível 3 aí, pra nós. Tem uma vila aqui perto, que é onde eu tava usando pra evoluir. E chegou a aparecer alguns guerreiros nível 3 ali, vou ver se eu consigo pegar algum pra mim. E se a gente encontrar um animal na frente, um elefante, alguma coisa, a gente mata também. Só deixa eu... Consertar a corda aqui. Beleza. A corda tá consertada. Vamos ver aqui o que a gente encontra, ó. Alguém começou a construir alguma coisa aqui, parou. Ali a vila. Vamos ver se a gente encontra algum nível 3 ali, para escravizar. Ó, já tem um aqui na ponta, mas acho que não é nível 3, não. Esse que não for nível 3, a gente mata. Tem vários aqui, hein. Nível 1. Deixa eu vir. Já era. Aí a gente vai pegando os itens deles. Opa, água. Isso é bom. Tem nenhum nível 3 aqui dentro. Eita, que lag é esse, tio? Dando uns lag violentos. Eita, veio 3 atrás de mim. Corre, bicho! Corre, bicho! Agora vai. Nível 2. Calma. Dá uma corridinha. Beleza. Opa! Isso já era. Vai, filho da mãe. Ô, filha da mãe. Vem aqui, vem. Nossa, eu fui no soco, velho. Tá duro, tio. Vou tomar prejuízo, assim. Vem, vem. Vem pro pai. Já era. Vamos ver o que que... Cada um dropou aqui. Carne. Ótimo. Moeda. Carvão. Água. Foguenta. Mais ferro. Ovos. Flecha. Vamos pegar essa aqui. Nível 2. Arqueira. Já era. Vamos continuar indo. Matar esse aqui. Meu lag. Arqueiro. Esse já era. Mais água. Tinta. É tinta? Frasco de vidro, não. Carvão. Carne. Vamos pra cima de outro aqui. Pequeno lag. Que isso? Tá lagado, hein? Esse vidro tá lagadaço. Não tem nada. Mais um. Mais ferro. Que isso aqui? Sopa de semente. Comida. Opa! Achamos um nível 3 aqui. É esse. Pode vir, tio. Pode vir que é você que eu queria. Isso. Vem. Opa, opa, opa. Tem um aqui que eu não escutei. Deixa o nível 3. Vem dos dois, velho. Deixa eu matar esse nível 2 aqui. Eu quero o nível 2 aqui. Eu quero o nível 2. Aí. Beleza. Beleza. Agora, nós vamos brincar com o nível 3. Deixa eu... Vou focar nele. Beleza. Foquei nele. Vou recuperando minha vida. Não vai vir não, tio? Ok. Dá uma recuada. Recuada de novo. Recupera a vida. Opa, doeu. Ele é meu. Eita, 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 eita. Recupera, recupera. Esqueci a estamina. Já era. Vamos ver o que tinha os outros aqui. Cadê o que eu matei antes? Ah, tá lá embaixo. Vamos pegar ele. Nível 3, pô. Tá atirando. Pô, cadê o outro que eu tinha matado, hein? Eu tinha matado um, né? Sei lá. Vambora. Vamos levar esse aqui pra base. Escravizando um guerreiro nível 3. Isso é bom. Isso é muito bom. E foi de boa, hein? De boa, de boa, de boa. De boa. Eu vou ter que passar por aqui. Bem aqui, ó. Senão eu acabo nadando. Aí eu perco ele. Aqui dá pra passar andando. Pronto. Aí só encher de comida lá e deixar. Aí a gente já vê se os itens estão prontos. E aí eu dou mais uma ajeitada na base. É, meu querido. Tá pego. Pronto. Deixa eu encher de comida aqui. Dá um player. Pronto. A gente dá um player. A comida que tá aqui vai durar 4 horas. Vou colocar mais um pouquinho de comida aqui. Que eu tenho. Pronto. Pronto. Tira isso daqui. Isso aqui fica comigo. Isso fica comigo. Isso daqui vai. Isso aqui a gente bota pra queimar. Ok. Prontinho. Tempo suficiente aí. 9 horas? Acho que 9 horas é o suficiente. Vai levar 9 horas pra ele ficar pronto. Acho que 9 horas é o suficiente aqui. Não, não é que vai ficar 9 horas, vai levar 9 horas pra ficar pronto. O que eu tenho de comida aqui dura 9 horas. Acho que ele fica pronto em menos de 9 horas. Tá, a gente vai terminar de construir. Essa parte de cima aqui. Então, a gente precisa disso aqui. É, esse aqui. Dá pra fazer 6? Só 6? É porque eu tenho pouco tijolo. Que droga. Hashtag chateado. Olha o que foi esse. Opa, o que é aquilo ali? O que é aquele de vida andando ali, hein? Vai entender. Vamos lá. Vamos continuar reforçando aqui. Beleza, ainda falta muito. Vou precisar de muito tijolo. Ah! Vou precisar de muito tijolo. Vamos tirar o ferro daqui. Vamos colocar tudo lá. Deixa eu dar uma consertada com o que eu tenho aqui. Consertar. E consertar. E consertar. Beleza. Beleza. Vamos colocar a madeira aqui. Que droga, meu. Vou guardar essa moeda. É isso, galera. Vou terminar esse vídeo aqui. Próximo vídeo, eu vou matar uns rinocerontes. Beleza? A gente fez uma limpa ali numa aldeia. Depois do próximo vídeo eu vou matar uns rinocerontes. E botei pra escravizar aí um escravo nível 3. Pra deixar a base mais protegida do que já está. E eu espero conseguir terminar esses... Essa obra aqui dessa base. Porque tá tenso, gente. Tá tenso terminar isso daqui. Até isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. Um forte abraço. E fui. Tchau, 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 tchau.